Vamos, João Kleber! Me tome um fute! Beleza? Diretamente do meu sítio, hein? Aperta o play que você vai entender o que vai acontecer. Esse maluco vendedor de fruta! Cês ouviu com o Toninho? Vamos aprontar! Pegadinha e neta no João Kleber Show desse domingo! Vamos rir, vamos rir! Da cor da manga, hein? Tá parecendo uma manga, hein? Guloso! Mais uma? Fica à vontade aí! E aí, o que você achou? Fica muito engraçado! Tudo bem, moço? Sabe o que é? Posso tirar uma foto com você? Não, mas aí você pega a manga, chupa a manga? Pega a manga! Isso, vai! Chupa a manga, chupa! Sabe o que é? É que eu nunca tirei uma foto com um cão chupando manga isso aí, né? Olha que é isso, moço! Pior que eu nunca tinha visto também! Parece mesmo! Que calma! Eu nunca tinha visto um cão chupando manga, ela falou! O que é isso? Chupa a manga, moço! Não se preocupa que você tem cara de cama! Olha o que esses dois malucos estão aprontando! Eu não tinha visto também! É normal isso! Não é normal! Toma a manguinha aí, moço! Boa! Pode encostar aí! Tá aqui, ó! Tudo filho das meninas aí! Pode comer aí, tá à vontade! E aí? Tem que ser de vista! Boa mesmo? Tá boa, hein? Fica à vontade! Pode pegar mais aí! Pega uma grandona! Vixe! Ai, meio embolada! Vamos rir! Oi, moço! Tudo bem? O que foi? Não, eu fiquei... Você quer uma manga? Não, não! É que tá engraçado! Eu posso tirar uma foto com você? Ah, claro! Sério? Ah, você gostou do cara? Não, chupa na manga, vai! Chupa na manga! Posso abraçar? Posso abraçar? Chupa na manga, vai! Pera aí! Mas você vai dirigir comigo? Não, não! Você chupando a manga, vai! É! Aham! O que foi? Cara, sabe o que é? Vou postar na minha rede social! Pra quê? Porque eu nunca vi um cão chupando manga, velho! É a primeira vez que eu chupando manga! Não, eu não sabia! Parece, né? Muito boa! Não parece um cão chupando manga? Parece mesmo! Muito bom! Muito bom! Chupa de novo? Mais uma, mais uma! Vou fazer um bumerande aqui, ó! Vai lá! Aqui, ó! Aqui em cima! Calma! Calma, meu! Calma! Eu só falei só que parece, só que lindo! Calma, chupando manga! Vai! Bora!